LARGAMOS! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos de volta ao glorioso Automobilista 2. São 10 voltinhas aqui em Ibarra, a pista equatoriana sensacional. E estamos pilotando o igualmente sensacional Sprint Race. Que é o carro que, desde o começo, eu escolhi como o mais sensacional desse simulador. É amor à primeira vista isso aqui. Eu adoro a relação potência e aderência dele. É um carro bastante tranquilo de pilotar, então pessoas ruins que nem eu devem gostar bastante dele. O esquema que a gente está pilotando aqui de configuração de corrida é o mesmo de sempre, quase. Finalzinho de tarde para aproveitar essa iluminação sensacional do AMS 2. Vamos passar por um periodozinho de chuva fraca ali para dar aquela molhadinha, aquela tensão na corrida. E depois mais sol na segunda metade dessas 10 voltas aqui. Eu vou tentar colocar o replay depois e vou tentar colocar o dash aqui do painel. Acho que vai dar certo. Em termos de dificuldade, a gente está correndo com 98% de dificuldade. E 80% de agressividade, eu acho que é isso. Mais ou menos o que eu costumo correr sempre. Pelo menos no AMS 2 e no Assetto Corsa é o que eu costumo correr. Mais ou menos padronizado ali as dificuldades. Completando quase a primeira volta já. Essa curvinha final aqui é bem legal. Aliás, o circuito é bem interessante. Depois a gente fala dele. Vamos falar um pouquinho do carro. É um chassi tubular, né? Não existe referência. Não é um turismo tradicional. Não existe referência desse carro no mercado. É um motor de 300 cavalos de potência. Nossa, essa parte aqui é sensacional. Essas duas curvas de pé embaixo aqui é uma delícia fazer. Aí a gente reduz duas marchinhas aqui. E aproveita e depois agora uma freada forte. São 300 cavalos de potência. Um motor de 3,5 litros. Eu acho que é 3,5 litros. De 6 válvulas. Ele fica ensalado de maneira longitudinal. Na parte traseira aqui. Aliás, eu não sei se eu consigo sentir isso. Porque eu acho que me falta um pouco de capacidade para passar essa sensação. Mas o motor é localizado na parte traseira. O motor traseiro. O piloto fica bastante para trás no carro também. Então eu imagino que ele tem uma tendência muito esquisita de sair de frente. O que pode fazer com que ele seja um pouco mais tranquilo de pilotar. Porque carro traseiro geralmente é terrível se você não tem habilidade. Então talvez isso deixa ele um pouco mais amigável. Eu não sei. Pelo menos é a minha opinião boçal aqui. É a minha opinião fecal. São mil quilos. Então ele tem um peso potência ali ok. Não é nada demais também. Mas são mil quilinhos ali em 300 cavalos de potência. Dá para brincar bastante. Palminha. Essa parte aqui é sensacional. Essas duas curvas aqui. A gente faz de pé embaixo. O problema é que quando tem carro na frente. Pegando o ar sujo. Ele deixa o carro ainda mais traseiro. Aí tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador para dar aquela... Calma. Ai. Para dar aquela estabilizada. Como eu disse eu gosto bastante da categoria. Eu conheci ela através do canal Acelerados. Canal do YouTube Acelerados. Que tem o... Dentre os... Os participantes. Tem dentre os membros. O Rubens Barrichello. Eu gosto. Mas eu gosto de tudo que eles fazem ali de modo geral. Gosto que eles têm bastante personalidade. É uma produção muito legal. Muito difícil de fazer no Brasil. Aliás. Eu duvido que tenha alguém nesse canal aqui que não conheça o Acelerados. Mas se você conhece. Fica aí. Se você não conhece. Procura aí Acelerados no YouTube. Que é um dos canais mais legais. Talvez o canal de carro mais legal em língua portuguesa que a gente tem no YouTube. Eles conseguem passar. Eles têm uma pegada um pouco de Top Gear. Um pouco... Um pouco dos três do Top Gear. De falar do carro sem ser muito pesado no termo técnico. Mas... Ainda assim passando as informações de maneira bem legal. Bem... Bem didática. Passar isso aqui. A gente joga de lado. Ó. O Parabresa tá começando a... A chamuscar já de chuva. Chamuscar de chuva é sacanagem, né? A molhar de chuva. Essa segunda. É mais tensa. Aqui a gente reduz. Reduz pra terceira. Tenta estabilizar o carro já. Porque aqui é quase pra embaixo. Até essa... Freadinha mais forte aqui. Enfim. Acelerados. Eu tomei conhecimento da categoria através do canal. Os dois participantes principais. Cara, não vou lembrar o nome agora. Como que... Como que é o nome? Esqueci. Nossa. Eu tava vendo uns vídeos deles hoje. É o... É... É Gerson, né? Um deles é o Gerson... Gerson Campos. Eu acho que é o nome de um deles. Não vou lembrar. Ah, não vou lembrar dos outros não. Mas tem bastante... Tem uma galera bem legal lá. E... E eles correm cada um em uma subcategoria aqui na Sprint Race. E se vão bem, assim. E se você vê que, pelo menos o que eles mostram ali. Eu nunca vi uma... Uma corrida ao vivo, mas é sempre bastante organizado. Eles mostraram bastante uma corrida em Londrina. Que foi super... Super legal. Super bem feita. Bem dividido. Tudo certinho. As coisas acontecem da maneira como tem que acontecer. É meio óbvio, mas no Brasil as coisas óbvias geralmente não são o que acontece. A gente vai... Pegar a sexta marcha. Tentar que tirar um pouquinho o pé. Ó. Porque com pneu com... Ar sujo na frente. E pista... Úmida. Aí é um... Um segundinho de vacilo e vai pra... Pra terra, né? Com relação ao AMS 2. A gente tá na versão 0.9.7. Já tá beirando, tá batendo na trave. Do... Da versão final. Da versão que a Razer considera como sendo a versão final. Então... Já dá pra ter uma avaliação um pouquinho mais crítica com relação ao conteúdo aqui. Aliás, com relação ao produto. Com relação ao conteúdo, eu acho que não tem nada que... O que dizer. Já temos muitas pistas legais. A maioria dos conteúdos, tanto de carro quanto de pista, é proveniente do AMS 1. Né? Esse carro aqui, por exemplo, é uma novidade. Mas a pista já existia antes. Mas mesmo assim, todas estão razoavelmente bem feitas. Todas estão com... Com shaders atualizados. Com algumas coisas de objetos extra pistas atualizados. Mas ainda falta, por exemplo, a parte... Da ambientação aqui, ó. Esse morrinho ali. Na esquerda. Não vou tirar a mão do volante aqui pra não... Pra não fazer cagadinha. Mas essa parte toda ali, ó. Por exemplo, eu acho muito ruim. Muito feio. Então talvez fosse mais interessante um trabalho melhor. Mas talvez eles façam ainda no futuro. De qualquer forma, também, na minha opinião, se deixar assim também, não tem problema nenhum. Prefiro até que eles foquem em outras coisas. Mas não prejudiquem nada. Os carros também. Tem muito carro legal. Não tem nada do que reclamar com relação aos veículos aqui. A qualidade gráfica tá tirando essa parte da atualização das pistas. Mas a parte, principalmente, de iluminação do jogo tá sensacional. Eu acho maravilhoso. Eu acho que, dependendo da configuração que você coloca ali, é o simulador mais bonito que a gente tem hoje no mercado. Até mais bonito que o Assetto Corsa competicione, na minha opinião. Então, com relação a conteúdo, com relação a parte visual, não tem muito o que reclamar, não. Eu reclamaria um pouquinho ainda da inteligência artificial. Eu acho que eles estão deixando a desejar um pouco ainda. Porque você vê que não tem mais nenhuma barbeiragem absurda. A gente começa a corrida. Normalmente, os carros da inteligência artificial são mais devagares no começo, como geralmente são nos outros simuladores. Mas eu acho que falta um pouquinho mais de combatividade entre eles ali. Eu acho que falta um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer uma ultrapassagem. Não sei, eu não experimentei nada muito diferente do que a gente vê no Assetto Corsa, por exemplo. Ai, calma. Que, embora tenha melhorado muito o simulador da Kunus, ainda tem uma inteligência artificial bastante genérica ali. Queria um pouco mais de R-Infector 2, né? A inteligência artificial do R-Infector 2 deixa a gente mal acostumado. Partindo pra parte final da pista, da corrida já. Deu pra fazer algumas ultrapassagens? Nem sei que posição que eu tô. Ah, 22ª. Opa, calma. Calma. Muito bom, muito bom. Ó, lado a lado. Olha que lindo que fica o jogo, cara. Nesse sol de fim de tarde, eu sou apaixonado pelo visual desse jogo. E o som. Ah, outra coisa que é maravilhosa no YMS2 é a física, a dirigibilidade, a sensação que você tem pilotando. Se o Y Racing fosse tão gostoso desse jeito de pilotar, eu provavelmente só jogaria ele. Porque eu acho o Corridas Online muito legal, mas eu tenho uma preguiça com o modo da física do Y Racing que eu vou te falar. Ah, o Force Feedback também aqui tá muito legal. Cara, muito gostoso o YMS2. Tudo nele, toda a sensação de pilotagem dele é uma delícia. Eu queria que os outros simuladores, pelo menos, eu queria que o Y Racing fosse assim. O Aceto Corsa e o YR Factor 2 são bons também, um pouco diferente do YMS2, mas são igualmente bons. O Y Racing que pra mim fica um pouquinho atrás nesse sentido. Mas falando de YMS2 aqui, eu acho que já tá bom o suficiente pra lançar uma versão 1.0. Só a questão de melhorar um pouquinho mais a inteligência artificial, mas eu acho que eles estão fazendo isso com o tempo. Mais uma vez lado a lado. Passamos sem dificuldade. Essa dificuldade aí que eu queria que fosse um pouquinho mais intensa. E assim, tá no 98%, né? Era pra tá um pouco mais intensa. Tudo bem que eu sou um astro volante aqui. Eu sou um Ayrton Senna, uma mistura de Ayrton Senna com Hamilton. Diria alguns que eu sou Ayrton Hamilton. Ou Lewis Senna. Mas enfim. Última volta agora. Última pela última volta já. Os carros vão ficando sujos. Mas ele tá com algum bug esse jogo aqui. Aliás, uma coisa que a Razor precisa arrumar. Os carros, eles ficam sujos no meio da corrida. Aí eles ficam limpos de novo, do nada. Aí eles ficam sujos de novo. É uma loucura a higiene dos veículos aqui. Eu acho legal que eles vão ficando bastante sujos. Ainda mais quando tem essa chuvinha meia boca, que joga tudo quanto é brita, tudo quanto é sujeira pro carro. E os carros costumam ficar mais sujos do que quando tá uma chuva torrencial. Que aí a água simplesmente lava o veículo. Mas aí eles, do nada, eles ficam limpos de novo. Não faz muito sentido, não. Vou passar aqui. Vou jogar por dentro. Ui! Nota, é um passão agora aqui. Bom, foi um tipo de disputa aí, né? Eu freiei um pouco cedo demais também. Fiquei com medo de espalhar. Aí, ó. Ó, ó, ó. Rolou uma ultrapassagem. Não é todo dia que a gente vê isso, não. Lado a lado. Aí, ó. Foi só falar daí, ó. Ó, tá do lado a lado ainda. Tá aqui do lado, lado direito. Passei. É, foi legal. Podia ter mais momentos assim. Mas, véi, foi legal. Isso aí a gente não via antes, não. Tem que falar a verdade. Acho que ia ter uma volta agora. Cara, e essa... Ah, eu não falei da pista, né? Deixa pra outra oportunidade. Mas a pista, essa pista de barra aqui, o traçado dela é maravilhoso. Eu acho que é uma das pistas mais legais do AMS2. A gente começa, ó. Com essas duas curvas, né? De pra direita aqui. Pé embaixo. Pé embaixo, geralmente pé embaixo. Não sei que tenha um carro na frente, que nem eu tenho agora aqui. Atrapalhando um pouco a nossa aderência. Ou o nosso ritmo de corrida mesmo. Mas essas duas curvas aqui são pé embaixo. Aí a gente vem pra uma freada mais ou menos forte aqui. Vai reduzir pra terceira marcha. E aí, a segunda freada mais forte da pista, que é essa aqui. Se eu não tivesse um carro na frente, eu ia fazer ela toda agora aqui, ó. Em pé embaixo. Pelo menos com esse carro aqui. Dá pra fazer tudo isso aqui em pé embaixo. Tá atrapalhando um pouquinho ali. Até aqui. Aqui a gente dá uma freadinha. E ela tem um ritmo bem gostoso, cara. Ó. Sai. Ó. Vai, fala. Olha que legal. Lado a lado ainda. Olha isso. Caramba. Olha que caramba. Tá aí. Parabéns. Caramba, que legal. Nunca tinha visto isso no MS-2. Caramba. Fiquei sem palavras agora. Tudo bem que eu peguei um pouquinho leve ali, assim. Eu não arrisquei, mas eu acho que é assim que tem que ser. Porque se você vai de maneira estúpida, né? Acabou. Cara, muito bom. Surpreendente a inteligência artificial nessa parte final aqui. Tá no caminho muito legal ao Razer Studios com o MS-2, ó. Não consegui passar ainda. Ai, cara. Mas tá bom. Senhores, mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência, por ter assistido o vídeo até o final. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Turco. Beleza? Que, ó, tá muito legal. Muito bom mesmo. É isso aí, pessoal. De novo, brigadão aí por tudo. E a gente se vê em mais um vídeo muito em breve. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.